Olá amigos, se acompanha a TV Câmara de Tupã a serviço da população. Começa agora mais um programa a ponto de vista, hoje recebendo o vereador Gilberto Neves Cruz, o capitão Neves, com um convidado muito especial. Hoje nós estamos recebendo o Itamar Aparecido de Freitas, um grande artista plástico, para falar sobre um projeto muito bacana, que é o projeto Grafite nas escolas. Vamos falar um pouquinho sobre a história do Itamar e também sobre esse projeto, essa iniciativa com apoio da Câmara Municipal, através do vereador capitão Neves. Capitão, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista, divulgando um artista de Tupã com um projeto inovador. Tenho certeza que em breve teremos aí novidades no que tange esse projeto Grafite nas escolas. Seja bem-vindo. Obrigado, amigo Gilberto Neves. Obrigado, amigo Itamar. Mais uma vez, nós estamos usando o nosso instrumento de comunicação social, que é a nossa TV Câmara, como forma de divulgar ao povo de Tupã, pessoas que fazem a diferença, pessoas que podem fazer com que nossa cidade se propague a parte cultural. Acompanhamos o amigo Itamar pelas mídias sociais e uma hora ele perguntou que estaria precisando de um apoio político ou de um empresário sensível ao seu pedido. Nós entramos em contato com ele, marcamos uma agenda, uma visita com o nosso amigo secretário da Educação, o professor Mauro Guerra, e as coisas estão indo bem porque o artista tem uma qualidade impressionante que se fala, eu até falo para ele, não pinta tudo de uma vez, não, vai devagar, senão daqui a pouco não tem mais o que pintar. Então, mas é uma necessidade muito grande e com o apoio do amigo secretário da Educação, Mauro Guerra, com certeza, no segundo semestre talvez nós teremos coisas boas, tanto para a nossa Tupã, quanto para a educação e principalmente para que o nosso artista possa colocar em prática toda a sua qualidade em nome das coisas lindas que você já fez, que eu não vou falar agora, que depois vai aparecer umas fotos e depois você vai falar, né? Itamar, seja bem-vindo à TV Câmara de Tupã, a convite do vereador Capitão Neves, falando um pouquinho sobre esse projeto, também falando um pouquinho da sua trajetória, sua história como artista de Tupã, com muito talento e a gente sabe, né, Capitão, por exemplo, eu vou dar até para a gente iniciar o programa, a gente acompanhou aí algum tempo atrás em São Paulo a questão da pichação e do grafite, né? Há uma grande diferença entre pichação e grafite, né? Eu acho que pichação é vandalismo, né? É acabar com o prédio, estragar, sujar a frente de uma casa ou de um muro e o grafite não, o grafite tem todo um conceito, né, que realmente embeleza, né, a área que vai ser praticado o grafite, né, de repente o espaço de lazer, então há uma grande diferença. E temos um representante aqui em Tupã, que é o Itamar, que tem um trabalho muito bonito, vamos mostrar alguns exemplos daqui a pouquinho e agora, né, nessa possibilidade de estender, né, e mostrar, ensinar inclusive o grafite, né, para as crianças aqui de Tupã. Seja bem-vindo à TV Câmara, Itamar. Bom dia, é um prazer estar aqui. Então, eu conheci a arte através de um parente que já mexia com isso, era da corporação da Polícia Militar e eu fui desenvolvendo desde moleque, conheci depois a aerografia, que era o desenho em capacete, para-lama, tanque de moto e tal, né. Aí eu fui desenvolvendo outras coisas, camiseta, painel de aniversário, letreiro no comércio, foi uma coisa que eu fui engatinhando desde moleque, começando a pegar. Hoje eu sou bastante conhecido no comércio. Então, o grafite já evita aquela pichação, aquela bagunça que você faz num muro, o cara acaba de pintar um muro e vai um vândalo lá e faz uma pichação. Então, o grafite, você pode fazer o grafite para a pessoa interagir na foto, como tem na Figueira, a foto do grafite da asa, ou até para passar mensagens de otimismo, de fé, contra a droga, contra a bullying, contra a pedofilia, contra a violência, né, que é essa a intenção em volta das escolas. É uma forma de levar uma mensagem através do grafite, né. Isso, isso. E você hoje vive, então, do grafite, você vive da arte, você trabalha com isso? Isso, logomarcas, tanto o pincel como o spray, a aerografia, que é usado, o compressor, né, o aerógrafo e tal. São vários tipos, pinturas de piso. Então, o grafite, fala grafite, mas tem várias áreas no grafite, não é só o muro, né. E eu já vi você também, inclusive, em vários espaços aqui de Tupã, Praça da Bandeira, você citou a Figueira, enfim, vários espaços aqui em Tupã, onde isso aguça a curiosidade das pessoas. Vocês param ali para dar uma olhadinha, para ver, porque realmente é uma arte, né. A arte chama a atenção, né. E para adolescentes, tem muitos adolescentes, por exemplo, que pagam penas alternativas, Betel. Então, seria interessante ensinar uma profissão, que às vezes não tiveram recurso, não tiveram como aprender, né, alguma coisa. Então, o grafite pode tirar várias crianças da rua. E nesse sentido de auxiliar, né, Capitão, que veio esse projeto, essa ideia que o senhor está apoiando, de repente, estender esse projeto para as escolas, até porque há várias formas do grafite, como ele falou, há várias frentes, várias possibilidades dentro do grafite. Olha, primeiramente, que o trabalho dele é uma coisa artística, não, uma coisa marginal, como é a pichação, né. A parte dele é uma forma de interativa, da pessoa demonstrar o interesse de conhecer. Eu mesmo, quando eu vi as fotos, fiquei impressionado da qualidade da apresentação. Até parecia que não era um cara aqui de Tupã. Então, é uma forma da gente incentivar as pessoas de Tupã. Por isso que até junto lá com o professor Mauro Guerra, da qual antecipadamente agradeço a oportunidade de ter nos recebido, né, nós apresentamos uma indicação na Câmara, já conversamos com ele, que seja workshop, feira de grafites, né. Também temos outros planejamentos de fazer um cinema cultural na Zona Leste, uma oportunidade, quer dizer, incentivar e tirar as crianças das ruas, oferecer um local de diversão. É para isso que é feita a coisa pública. A coisa pública é para interagir com a comunidade, e até falando como ele tem o dom, né, de participar desse projeto e depois possa embelezar nossas creches, nossas escolas municipais, ensinar as crianças, fazer uma oficina desses grafites, que as pessoas entenderem o porquê, né. Para isso tem que ter o dom, às vezes a pessoa tem o dom e não tem a oportunidade de desenvolver. Eu acho que nesse trabalho que, com certeza, o nosso amigo, o professor Mauro Guerra, vai fazer a puxada, vai dar um update na parte da educação e do gosto cultural, e com certeza valorizar o cidadão de Tupã, que é o Itamar, que está trabalhando pela coisa de qualidade para a nossa comunidade. Então, quer dizer, a gente como vereador se sente, não é eu que faço, eu não sou o executor, o vereador, ele intermedia para que as coisas aconteçam. Então, a gente fica contente em saber que temos uma possibilidade muito grande no segundo semestre, nós estamos com esse projeto colocando em prática, para que nossa Tupã fique bonita, como muitos falam que está ruim, mas ela está linda e vai melhorar, com certeza, com a pintura do nosso amigo e com as crianças que vão participar desse projeto, com certeza, até o final do ano vamos ter um retorno muito positivo para a nossa comunidade. Inclusão social, bem aceitável. É uma inclusão social que a criança, às vezes, por falta de oportunidade, ela vai pichar, não sabe o que ela está fazendo. Agora não, a pichação vai se tornar uma coisa artística de qualidade, porque os seus trabalhos, só olhar aquele lá da Praça da Figueira, lá você vê, eu sinceramente fico impressionado como é que a pessoa consegue fazer um desenho desse, quer dizer, e nós temos a oportunidade de aprender agora. Tem muitos adolescentes que mandam mensagem para mim no Face e tal, perguntando, não vai dar curso, vai ter como ensinar. Então, seria a gente usar eles em volta da escola e ensinar a profissão, que a profissão de pintura, de letras, o artístico está meio extinta e tem muita carência dessa profissão. E você já está dando duas coisas, a arte da pintura e a educação, porque tudo um leva o outro. Quer dizer, não, tudo bem, é só você estar na escola, é uma forma de incentivar, sem forçar nada, a pessoa ir para uma escola, ter o prazer de estar estudando, porque nós, a única fórmula de a gente atingir o sucesso é através da educação. E na educação está incluída essa sua arte aí, que vai ser um atrativo para as pessoas da nossa comunidade. Então, Mar, você que é um artista aqui de Tupã, conhece a cidade, qual é a sua avaliação? O capitão disse muito bem, esse projeto, além de auxiliar e ajudar crianças nas escolas, também pode abrir uma possibilidade de deixar a cidade mais bonita, como diz o capitão. Você já fez um estudo parcial da cidade, pontos que poderiam ser valorizados com esse projeto do grafite? Sim, sim. Citar alguns espaços aqui, você pode ter que citar aqui, enumerar alguns lugares que, de repente, esse projeto caberia de uma forma bem interessante. Tem o muro da entidade Casa Brás, que é onde acolhem crianças, né? Muros do cemitério, onde podem ser feitos grafites sacros, imagens sacras com mensagens bíblicas, viadutos. Tem muitos lugares da prefeitura, creches, escolas, na avenida mesmo estádio, em volta do estádio. Tem muitos lugares que podem ser, nas praças, muitos lugares que podem ser personalizados. Como nós somos uma instância turística onde a origem é o indígena também, tem muitas coisas indígenas que podem ser feitas. Porque além do grafite ainda tem a personalização. Que não é o desenho, por exemplo, é um prédio feito a pintura em forma de cubismo. A pintura é cubismo. Fica bonito também. Então tem o cubismo, tem o impressionismo, tem a moderna, contemporânea. Dá para se imitar algumas artes. Modigliani, Michelangelo, tem várias artes que dá para se imitar. E passar. Tarsila do Amaral. Tem muitas ilustrações deles que podem ser usadas na cidade. E o interessante é que, vou até citar novamente o exemplo, São Paulo está sendo adotado bastante isso. Porque São Paulo é uma cidade, em algumas regiões, é uma cidade feia. Não vamos falar a verdade. É uma cidade cinzenta. A metodologia é escura. Tem muita pichação também, né, cara? Então, e aí eu acho que é importante esse projeto. Para poder acabar, até porque tem lei lá em São Paulo, que se for flagrado pichando, a pessoa é presa até. Então, é importante isso. E diferenciar a pichação de grafite. E agora eu queria que você falasse um pouquinho, nesse projeto que vocês estão discutindo, analisando, quais seriam os principais conceitos que você ensinaria para essas crianças? É complicado? É muito difícil? Para a criança ter uma noção? Como que, quais são os passos, né, para que a pessoa tenha aí um conhecimento básico de... Primeira coisa é a criança gostar, o adolescente gostar. A maioria gosta. Alguns não têm muita aptidão para desenho. Mas aí tem a arte extensa. Que é, às vezes a criança não desenha tão bem, mas ela se dá bem fazendo paisagens. Então, tem várias etapas que dá para se ensinar. O letreiro, né, que não é só grafitar, o letreiro já usa medida, usa padrão. Mas tem muita coisa. Às vezes a criança não se dá muito bem no desenho, mas o jogo de cores, ela consegue fazer alguma coisa. Então, dá para ensinar o manuseio do spray mais perto, o risco fino, mais longe, o assombreamento. Então, tem muita técnica que dá para ensinar, né. A camiseta, no caso, na aerografia. Qual adolescente não gosta de uma camiseta grafitada? Todos gostam. Todos querem personalizar alguma coisa. Então, é viável, né, para o adolescente colorir. E sem falar também, né, Capitão, que nesse momento, realizando esse projeto, pode-se descobrir novos talentos aí. Pessoas que têm o dom e, de repente... Eu faço esculturas também, de concreto, de gesso, argila, durepox, de papel. Então, tem muita coisa que dá para incrementar a cidade, embelezar a cidade. E despertar, né, Capitão? Despertar nessas crianças. Nós tivemos aqui até o nosso secretário da cultura, o Renato Gonzaga, não sei se vocês foram nós juntos, que aqui ele falou que ele não participava de nada de cultura. Um dia ele foi numa atividade e, de repente, despertou o interesse pela cultura. Hoje ele mexe com o teatro, essas coisas. Então, quer dizer, imagina uma oportunidade de uma criança. Porque, pelo que você falou aí, tem que ter a matemática. É, para alguns casos, sim. Para alguns casos, sim. Quer dizer, a pessoa vai ter que, de uma maneira indireta, ela vai estar conduzindo a criança para ir para uma sala de aula, além de fazer a parte artística. Então, para ela desenvolver a sua parte artística, tem que ter conhecimento de... A arte antiga, para a pessoa pintar uma tela, alguma coisa, ela tinha que centralizar, tinha que fazer bem localizado. Hoje em dia, com grafite, não é tudo centralizado. A imagem pode estar de lado, mostrando alguma coisa do outro lado. Então, vai da criatividade da pessoa, né? Perfeito. Bom, nós chegamos ao final do primeiro bloco, o programa Ponto de Vista. Hoje, recebendo o vereador Capitão Neves e o artista plástico Itamar Aparecido de Freitas, falando sobre o projeto Grafite nas Escolas. Uma ideia que está sendo discutida e vamos torcer para que isso realmente dê certo, né, Capitão? Para que esse projeto possa ser estendido às escolas e também em outros locais da nossa cidade. Daqui a pouquinho, a gente volta com o segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, a serviço da população. Voltamos já. Transcrição e Legendas Pedro Negri